Olá, galera do canal! Então, pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui a diferença do i10 original para o i10 fake, tá, pessoal? Infelizmente, pessoal, eu fiz uma compra aí de um vendedor novo no AliExpress e ele me garantiu que era original, mas não é, tá, pessoal? Não é. E eu vou mostrar para vocês aqui algumas diferenças para vocês não caírem nessa enganação, tá, pessoal? Tanto aqui no Brasil, aí no Mercado Livre, onde vocês forem comprar, quando vocês receberem, vocês identificarem se é original ou se é falso, tá, pessoal? Ó, pessoal, esse aqui é original, eu tenho ele há um ano e está funcionando perfeito. Sons grave top. Esse fone não tem o que falar, é maravilhoso, por isso eu comprei outro já para garantir. Mas, pessoal, aqui eu já identifiquei, quando eu fiz a primeira conexão, eu já identifiquei a qualidade do som ruim, ficava, quando eu ia correr, ficava falhando, um lado funcionava, o outro não. Então, pessoal, eu já comecei a desconfiar. E aí eu fui fazer o teste para tirar as dúvidas, tá, pessoal? Olha só, a primeira coisa a gente já vê aqui, ó, nessa bolinha aqui, ó, ela é mais diferente, ela é maior, tá? A caixa, pessoal, essa aqui vocês podem ver, ó, que ela é meia quadrada, essa aqui é mais arredondadinha, tá? As luzinhas acendem normal, tá, pessoal? Normal, ó, só, tira o fone, coloca, elas acendem normal, não tá acendendo, olha, ó, viu? Assim, pela luzinha, tá tudo igual. Mas, se você olhar bem mesmo, você consegue ver algumas diferenças. Então, ó, vocês já podem ver na caixinha, ela é mais quadrada, a falsa. Aqui no fundo, pessoal, ó, ó, aqui no fundo, ó, vocês veem o falso, ele é arredondado, o original é mais quadradinho, ó, tá? Aqui atrás, o original é mais fininho aqui, ó, a abraçadeira, né, a dobradiça. Esse aqui já é mais, mais largo, já é mais grosso, já é mais, né, meio rechuchudo, assim, quadrado. Aqui, pessoal, agora vamos para os fones, para você já matar. Aqui dentro, é bem parecido, tá, pessoal? Não tem muita diferença, não. Mas nos fones, já deu para identificar aqui as diferenças, tá? Vou pegar só um lado, para a gente estar vendo aqui, tá? Pessoal, esse aqui é o fake, e esse aqui é o original. Olha só, ele é mais fininho, tá? O original. Eu notei, ele é mais fininho, ó, ele é mais fininho, tá? Ele não vai ter essa bolinha aqui, ó, essa bolinha aqui, ó, não tem no original. Aqui, ó, no, na saída aqui, ó, ele é mais, é, ele é mais compridinho, assim, ó, é mais comprido, e ele é bem acabado, ó, vocês podem ver que ele é feito redondo. Esse aqui não, ele tem um, tipo, uma curvinha, assim, para dentro, ó. Ele não é bem acabado como esse aqui, ó, tá? Aqui, ó, vocês já podem ver também aqui, ó, o botãozinho, ele é maiorzinho, o buraquinho aqui do touch. Aqui embaixo, ó, pessoal, já dá para ver aqui alguma diferença, ó, o falso, ele é maiorzão, o original é mais fininho, tá? O original não tem essa letrinha R aqui. Aqui por dentro, ó, não tem essa bolinha. Aqui até que tá bem parecido. Aqui tá bem parecido também. Então, pessoal, é mínimos, tá? Mas olha onde que a gente vai, vai matar aqui, ó. Vou abrir aqui para vocês, porque é bem fácil de abrir, tá? Esses fones, você, basta você puxar, assim, um pouquinho para fora, ó. Deixa eu tentar puxar aqui, com as duas mãos. Ó, desencaixou, ó. Olha só, pessoal, aqui dentro, ó, já dá para ver a baixa qualidade do fone falso, tá? Ó, ele vem com esse fone, esse falantezinho aqui, ó. Esse falantezinho aqui, é, vem nesse fonezinho mais ralézinho, tipo i9s, i8x, i12, o i12 falso, ele vem com esse fonezinho aqui, ó. Agora eu vou mostrar para vocês o original, tá, pessoal? Vou abrir aqui o meu original para vocês verem. Olha só, pessoal, a qualidade desse falante, tá? Já dá para ver aqui, ó, já dá para ver aqui, ó, tá? Aqui, ó, original e o falso falso. Não tem nem o que dizer, tá? E o meu está funcionando perfeitamente. Só comprei outro porque o meu já está velhinho, né? Ó, a bateria dele aqui, ó, nem dá para ver, tá? A bateria dele fica dentro do falso, ó, a bateria zona aqui, ó, tá? Então, pessoal, essas são as diferenças, tá? Para você, ó, para fechar é bem facinho, ó, é, basta encaixar ali, ó, pronto, ó, já está fechado. Então, não danifica nada, é porque eles são fáceis de abrir mesmo. Aí, pessoal, falso do original, tá, pessoal? Então, pessoal, que for comprar o i10 aí, ó, tem muita gente, não, mas o i10 é ruim. É ruim, claro, você comprou falso, tá? Só isso, porque o i10 original mesmo, ele é top, 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 top. Olha aí, pessoal, coloquei para carregar só um lado, acende, aí você tem que ficar ajustando para ver se acende o outro, tá? Então, pessoal, espero ter ajudado vocês aí a tirar essa dúvida, tá? Um forte abraço a todos. Já, como eu comprei no AliExpress, já abri disputa lá, tá? E já mandei, eu vou mandar esse vídeo aqui para eles, para eles verem aí também, e já está resolvendo esse probleminha aí, para esse vendedor não estar mais vendendo produtos falsos, né? Então, valeu, galera, um forte abraço a todos, fiquem com Deus, e o link do original, vou deixar aqui na descrição, tá? Do original, que esse aqui falso eu não vou mais. Eu vou encontrar o link do original, e vou deixar para vocês comprarem aí, para vocês não terem dor de cabeça. Valeu, galera, tchau, tchau, e até o próximo vídeo.